Um, dois, larga o celular. Mestre, o nosso Hitor tá pronto. Ainda não, ele tá quase morrendo. Então a gente vai ali. Então, vamos lá. Deixa eu deixar o celular bem aqui. Espero que ninguém pegue. Eu espero que você, Hitor, seja um novo ídolo da nossa tropa. Eu apenas sou uma sereia do mal. Uma sereia negra. Uma sereia negra. E você é uma raposa da noite. Pronto, já acabou que vocês iam falar pra mim? Sim. Você será apenas uma raposa. Meu nome não é Hitor. Que cidade. Vamos lá. Seu nome é Hitor. Galera, alguém me ajuda. Eu estou aqui amarrado por esses dois. E eu preciso que vocês me salvem. Preciso que vocês me tirem daqui. Obrigado, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.